A Câmara dos Deputados elege o novo presidente da Casa. Eduardo Cunha renunciou ao cargo depois da pressão de aliados e de perder apoio. Veja a reportagem. No capítulo de hoje, palavras, palavras, muitas palavras, duas horas e meia de argumentos, daquele que usa muitos contos para encantar parlamentares e escapar da própria cassação. E uma ameaça. Hoje sou eu, eu, Fitor Lof, vocês amanhã. Não entendeu? Vamos de novo. Hoje sou eu, eu, Fitor Lof, vocês amanhã. O efeito com o qual ele tenta embriagar o juízo dos ouvintes é de uma antiga bebida alcoólica lá dos anos 80, tempo em que o grão-viziro da nação era apenas um economista na campanha do PMDBista Moreira Franco ao governo do Rio. Depois veio a amizade com Paulo César Farias, escudeiro do caçador de Marajás, que o indicou para ser tesoureiro do Comitê do Rio de Janeiro na campanha à presidência de Fernando Collor, que pulou fora antes do impeachment. Antes de sair, colocou o balzaquiano Cunha no topo da estatal de telefonia do Rio, posto que perderia no governo seguinte, depois do escândalo PCEI de ser acusado pelo Tribunal de Contas da União de editar contrato de 92 milhões de dólares sem licitação. Ele negou. Mas esses são outros contos. No de hoje, continua a campanha para devolver o processo contra Cunha para o Conselho de Ética, onde no entendimento da defesa e do amigo relator na CCJ, a votação deveria ser escondida, quer dizer, secreta e não aberta, para todo mundo ver e constranger os pobres, quer dizer, os nobres deputados. Quem conta um conto, e esse está cheio de pontos, né? Artimanha cheira azadiana para prorrogar o processo, que do jeito que vai, só termina em agosto. Agosto de Deus. Hoje tem mais. E este é o assunto que nós vamos conversar com o professor de Ciência Política da Unicinos e Unifim, Bruno Lima Rocha, e o advogado especialista e mestre em Direito Público, Victor Wojcicki. Muito bem, sejam bem-vindos. Olá. Vamos lá, né, gente? A saída de Eduardo Cunha mostra que ele perdeu apoio. Cunha perdeu influência no governo, no Congresso? Dá para a gente esperar isso, professor? Não, vamos com calma. Eu acho que não. Não? Não. Acho porque a gente não tem nenhuma informação confiável. Há o que indica. Eu ia falar tudo, mas isso tudo também não existe. O que a gente tem de índice, mais ou menos, 143 votos, seria um cativo de Eduardo Cunha. Forma o tal do Centrão, que é aquela base aliada a Volúvio, que era aliada do governo Dilma, do segundo governo Dilma, mas um aliado circunstancial, prebendário, tomar lá da cá, que negócio Robertão, né? É dando o que se recebe. E, em tese, uma reunião domingo à noite, se não me equivoco, o 29 de junho, com o Michel Temer, presidente interino, Eduardo Cunha, domingo à noite no Jaburu, teria uma espécie de selagem de um pacto. Ou pré-selagem de um pacto. Sem os votos de Cunha, se esses votos se mantiverem, não há como governar. Com os votos de Cunha, não há como ter instituições republicanas, ou aparentemente republicanas, ou, pelo menos, midiaticamente republicanas, que seria, acho que, o conceito mais próximo da nossa dura realidade. Então, talvez, sem assumir o Planalto, talvez, toma hipótese, esteja jogando numa espécie de um pacto indefensável. Eduardo Cunha sai da presidência da Câmara, não há como presidir. Menos aí no Interim, no Maranhão, que não preside nada. E, tampouco, ele perde seus direitos políticos. Bom, me chamou um número, atenção, um número de 143, mesmo assim... Aproximado. Aproximadamente. É um número expressivo. Tieron, em tese, votariam Eduardo Cunha, né? Pois é. Tudo pode acontecer. Aqueles que mudam, viram a casaca em um determinado momento. Mas, mesmo assim, com tudo que se passou, em praticamente um ano que se discute, ou até mais, é um número expressivo. É um número expressivo de pessoas que, ainda, com toda a força da opinião pública, estão atreladas a ele, de alguma forma. Te devolvo a bola, indo para não monopolizar o debate. A estratégia de Eduardo Cunha na CCJ, do ponto de vista político, pelo menos, é o seguinte. Olha, a votação nominal aberta, microfone, inibe o voto de lealdade do deputado, exigindo esse voto de consciência cidadão, essa pressão da opinião pública, ou, pelo menos, a opinião publicada. Então, quando eles exigem a votação por painel, ou que não seja contabilizado o gesto lá, eu voto pela cassação de Eduardo Cunha, você está dizendo o seguinte, as lealdades profundas são muito mais vinculadas a Eduardo Cunha que a gente imagina. Nossa, impressionante. Bom, Victor, o portal da Revista Pioí mostra um levantamento que afirma que, dos 17 candidatos à presidência da Câmara, só cinco não tem ocorrência na Justiça e nos tribunais de contas. Como é que fica? É trocar seis por meia dúzia? É o que o jogo político indica. Claro que, dentro do direito, nós temos a expressão do trânsito em julgado como exigência para se considerar alguém efetivamente culpado, mas a opinião pública não percebe dessa forma. A questão é, se você tem um candidato, alguém interessado num cargo tão relevante na Câmara dos Deputados, que é a presidência e pelas prerrogativas que ela tem, que nós sabemos, a especial delas de coordenar a pauta e de coordenar as sessões e de permitir que um governo siga suas políticas públicas ou inviabilize a prática delas por um governo, que foi o que o Eduardo Cunha, de certa forma, adotou em sua gestão, ela desperta interesses de vários candidatos, vários com processos, vários sem processos, e, claro, que a opinião pública a opinião pública não interessa se é uma decisão já transitada e julgada ou não, a imagem do Congresso, especialmente da Câmara dos Deputados, ela está muito negativa nesse sentido. Dá para explicar um pouquinho como é que vai funcionar essa votação, como é que funciona essa eleição para o comando da Câmara, são necessários 217 votos para eleger em primeiro turno, é isso? E depois, aí como é que fica? Tem segundo? Tem segundo turno, logo na sequência. Logo na sequência, né? É, só para detalhar o regimento, então tem que ter essa maioria dos votos, e aí, pelos prognósticos que chegaram até mim, não vai se ter no primeiro momento. E aí os dois mais votados seguem no espaço de uma hora, posteriormente, à primeira votação, para um segundo turno, onde cada um vai ter 20 minutos para manifestar suas propostas e suas ideias para a presidência, caso eleito, e a partir daí se iniciam a votação. A expectativa é que até a meia-noite se tenha já o nome do novo presidente da Câmara dos Deputados definido. Bom, agora vamos voltar umas casinhas. A gente está vendo imagens ao vivo da TV Câmara, da sessão, o Valdir Maranhão presidindo. A pergunta que fica é o seguinte, vamos voltar naqueles aliados ou lealdade, como a gente falou, né? Como é que ele vai atuar nos bastidores? Porque eu fico pensando assim, como é que ele consegue manter uma certa lealdade com a pressão da opinião pública teoricamente ou publicável, digamos assim? E como é que se mantém esse tipo de lealdade? Como é que funciona essa troca de favores para que Eduardo Cunha ainda tenha base com tudo que já foi exposto? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que... Entender não, admitir, ideologicamente admitir, que a representação política não está necessariamente vinculada aos representados, sem ao representante. Esse é um problema seríssimo em qualquer democracia de massas, não é só no Brasil. No Brasil tem uma radicalidade nisso, porque o nosso regime é republicano presidencialista, mas a nossa prática política está quase parlamentarista. A gente passou por um processo que eu entendo como um golpe semiparlamentarista. Então tem muito poder o parlamentar, embora não tenha uma política à altura desse poder. Quando eu falo à altura, então os cardeais são bons deputados, eu baixo a clara ou não é. Não, mas o tipo de preocupação de agenda do tal do aspas baixo clero é muito paroquiano, é muito imediatista, é muito prebendária, é muito localista, é quase que distrital ou setorializada. Enquanto que aqueles grandes articuladores, eles estariam pensando pelo menos em governabilidade, o que, sinceramente, não é muito republicano não, porque governabilidade pode ser, por exemplo, alterar o balanço de poder do Brasil, pegar a Constituição brasileira, fazer assim, sem tirar uma reforma constitucional, como está acontecendo agora no Congresso. Qual é o problema? O problema que o Eduardo Cunha é uma liderança legítima nos seus pares. É uma liderança legítima para aqueles que conseguem ter condição de concorrência à deputação brasileira. Tem que admitir isso daí. E essa legitimidade não significa que ele represente algo, aspas, positivo, bom, ou moralmente superior para a nossa população. No meu entendimento, justo ao contrário. Bom, e o regimento ou as práticas do Congresso não empoderam demais um presidente e acabam... Para que as pautas anem, para que as coisas funcionem, por mais bem intencionado que um deputado possa ser, esse regimento não acaba favorecendo demais esse tipo de política? Não, ele empodera, ele empodera, e toda regra de jogo empodera aquele que a domina. Sim. Ele domina bem os... Ele domina. O Eduardo Cunha é um estrategista nato, que não pensa só na esfera do parlamento, do poder legislativo, mas também na esfera do executivo e como ele pode atrelar os seus interesses, os interesses que estão próximos a ele, a movimentos estratégicos. Então, por exemplo, um fato recente, a sua renúncia. Não se iludam que aquele choro que ele manifestou na manifestação oficial e o texto da carta que ele publicizou não tem um fundo diverso daquele que primeiramente se vê. A renúncia foi justamente e especificamente para criar um fato novo que retire o foco do processo de cassação dele. Já está num estágio bem avançado, foi aprovado pelo Comitê de Ética, partiu agora através de um recurso dele, justamente no que o Diego levantava da questão do voto nominal ou do voto eletrônico, que o regimento, por exemplo, citando o regimento, o regimento fala que só vai se adotar o voto nominal caso o voto eletrônico esteja indisponível. Na data, não estaria. Então, ele já traçou um argumento de constrangimento do parlamentar que vai votar e uma violação ao regimento para buscar a anulação. E o parecerista na Comissão de Constituição e Justiça, que é o órgão recursal do Comitê de Ética que votou pela cassação, já acolheu esse fundamento. Ou seja, manda anular a votação da cassação para retomar com o voto eletrônico. Sim. Claro que esse relatório, por esse entendimento, tem que ser apreciado na Comissão de Constituição e Justiça e esse fato da apreciação do relatório era para ter ocorrido na segunda-feira, segunda ou terça-feira, ontem. Só não ocorreu por quê? Porque Eduardo Cunha renuncia, se cria a vacância da cabeça da Câmara dos Deputados, que é a presidência, e aí o regimento determina, novamente o regimento determina que em cinco sessões tem que ser escolhido e votado um novo presidente. Ou seja, se encurta a pauta da Câmara, se traz um fato novo, um holofote, um feixe de luz que vai tirar o foco do Eduardo Cunha e, ao mesmo tempo, ele não se indispõe com o Executivo, porque, na medida que se elege, que se abre a possibilidade de escolha de um novo presidente da Câmara dos Deputados, se destrava uma pauta, uma votação de vários assuntos e aí permite que o governo, nesse pouco tempo que tem, ao menos nesse período de afastamento da presidente Dilma, possa tomar as medidas para ganhar uma popularidade e retomar o crescimento econômico. Uma das pautas seria essa. Vamos deixar claro que a gente está aqui constatando coisas, não há um juízo de valor que estamos, assim, por exemplo, elogiando o conhecimento de Eduardo Cunha desde mesmo, como se fosse, e até mesmo revelou uma nova qualidade que não sabíamos que é a arte da dramaturgia com o choro que a gente presenciou. Eu quero lembrar que você, de casa, pode participar, mandar perguntas para os nossos convidados no 9588-2374, esse é o WhatsApp, pega o WhatsApp lá, 9588-2374, bota na agenda e conversa com a gente. Professor Bruno, a gente falava ali dos interesses, do baixo clero, do alto clero, o Congresso, vamos agora especificamente falar de algumas áreas, alguns fatos. o Congresso aprovou uma leva de aumentos para os servidores federais em meio a um orçamento deficitário. Isso mostra que neste governo inteirinho os políticos estão cada vez mais preocupados em se proteger porque o discurso fala do déficit que a gente tem nas contas públicas, mas as ações e as práticas são outras. A gente tem que, de novo, está coberto de razão, eu entendo que, primeiro, todo operador político que não está no jogo por uma grandeza, por uma causa, por uma transcendência, por uma autoridade, ou seja, para além de si, do seu grupo, do seu entorno e dos seus financiadores, quer se proteger. Eu também não conheço ninguém que legisle contra o seu próprio interesse. Por isso, essa necessidade que agora já passou, o cavalo já passou em, sei lá, 2013, no meu modesto entendimento, de uma reforma política exclusiva ou semi-exclusiva para mudar um pouco o padrão democrático brasileiro. Qual é o problema? O problema que eu vejo é que, quando a gente constata isso, aumenta também aquele foco. É, a política é pragmática. O que vocês querem? Vender ilusões? Sim, a política é pragmática, só que eu, por exemplo, eu, vamos supor, eu parto de uma normativa que eu quero que a democracia diminua a distância entre representante e representado. Então, o meu pragmatismo é tudo que possa encurtar essa distância. Eu parto do princípio que é impossível ter democracia social se não tiver divisão de riqueza. Então, pragmaticamente, eu parto desse princípio para poder distribuir mais riqueza. Agora, se pragmaticamente cada operador joga para o seu interesse pessoal, aí realmente a gente está vivendo uma, vamos supor, uma federação de egoístas. Sim. É o princípio maquiavélico, o ser humano não presta, as pessoas são individualistas, são mesquinhas, são grotescas, querem glória, fama, ambição e se juntam por interesse. Não pode ser só isso a política, embora a política profissional seja, possa ser majoritariamente só isso. Tá? De novo, as contas públicas, a gente tem que ter isso bem nítido. As contas públicas, ele é um fato cuja raiz está ocultada. A maior despesa corrente líquida do Brasil são os juros e amortizações da dívida pública brasileira, que gera faturamento rentista, que remunera principalmente bancos e investidores estrangeiros. É a garantia de que a banca nunca perca. A banca nunca perde, nunca assina, a banca nunca perde no jogo da financiarização. Enquanto eu tiver isso como titular, como primeiro elemento de debate brasileiro, nós estamos ocultando ocultando a principal causa das nossas carências. Agora sim, diante das carências da nossa dívida interna e do elevado custo que teve em função de aumentar o gasto público sem diminuir o custo da dívida, que é o pronunciarismo, está coberto de razão de novo. Os deputados elevam salários daqueles que os rodeiam para se proteger. No meu entendimento, é isso. Bom, temos já perguntas. Não é bem uma pergunta, né? Esse é um comentário da Marina, de Porto Alegre. Obrigado pela audiência, Marina. Excelente manifestação dos convidados, especialmente do advogado, muito esclarecedor, né? E aí, vamos... O que o professor fala no aspecto político, a gente também traz no aspecto direito. Essa reforma política, que a gente tanto sonha, imagina, é possível hoje, com tudo que se tem armado dentro do Congresso para proteger o regimento que a gente fala, as práticas, a conduta dentro do Congresso, é possível que a gente possa imaginar ou tem que zerar tudo, começar do zero? Uma reforma ou vamos implodir tudo? Eu diria que, no momento atual, em razão da turbulência extrema que a gente verifica no cenário brasileiro político, ela não vai acontecer. E não existem mecanismos para que isso possa acontecer lá dentro, de alguma forma? Eu não vejo. Seria, com uma expressão popular, colocar a mão num vespeiro. No momento que já está extremamente conturbado, em meio a um processo de impeachment ainda não definido, que inclusive foi afetado de alguma forma pelas situações negativas que surgiram a partir do afastamento da presidente Dilma em relação ao Eduardo Cunha, senadores admitindo mudança de voto, senadores alterando sua posição. Então, eu vejo um jogo ainda indefinido e enquanto não se sanear, posso dizer assim, se não se resolver essa situação envolvendo a presidência, envolvendo o comando do Executivo, não acho que essa pauta vai ser emitida. Vai se priorizar caso se coloque lá um presidente que realmente toque essas pautas de governabilidade, outras questões, mas não a reforma política. Vamos para uma informação que chegou agora. Então, chegamos ao quórum. É isso, diretor? Plenário, então, atinge o quórum para eleger o presidente da Câmara. Agora, a expectativa para o desenrolar. Dá para a gente traçar alguma previsão inicial? O que vai sair daí, professor? Eu posso, vamos lá, tem que arriscar. Vamos especular. Para não pipocar, tá? Para não pipocar. Se faz tanto no jornalismo esportivo e isso, especularam tanto com o treinador e é raro, o treinador do Inter, a gente tem possibilidade também de fazer na política. Cada vez que eu suspiro e não pipoco na política, coisas acontecem, inclusive comigo, mas tudo bem. O deputado Rossi, no meu entendimento, se o Planalto se aliar com Cunha, sem admitir que está aliado, pode ser o próximo presidente da Câmara, interino, que vai até a virada do ano. Sim. Dá para a gente chamar o Cunha daquela figura antiga que tinha, por exemplo, no desenho do D'Artagnan, me lembro da Eminência Parda. Eu adorei a matéria que vocês colocaram, dois termos que o repórter, aliás, o repórter é brilhante, diga na TV Cultura das Antigas, da época antiga, do Vladimir Azog e companhia. Ele colocou o dilema xerazá de Ana, não é? A xerazá daquela que ficava contando histórias para o Sultano Andessepala. Minha e uma noites. Minha e uma noites contando histórias que nunca termina. E o grão-vizir. Então é o grão-vizir. A Eminência Parda, né? Aham. Isso seria o grão-vizir ou o paradigma de Richelieu, o cardeal Richelieu, que é aquele para a Menência Parda dos Três Mosqueteiros naquele período da França. Eu creio que sim. E o presidente interino, ou o golpista, dependendo do ponto de vista, é um excelente articulador político na defesa dos seus interesses e dos seus financiadores. Então, junta a fome com a vontade de comer. Vamos para mais uma questão aqui. Pergunta ao advogado. Qual a possibilidade de uma das candidatas mulheres vencer para a presidência da Câmara? A Lisiana Orix Porto Alegre. E junto a gente está com uma campanha agora nos principais veículos de comunicação, convocando as mulheres para uma maior participação política. Isso é um grande problema que a gente tem. Não, sem dúvida. Não se vê nenhuma proporção entre o número de representantes mulheres dentro da política se comparado ao número de mulheres a nível de população. Eu, inclusive, nós tivemos uma notícia quanto a uma das candidatas, a deputada Maria do Rosário, retirou sua candidatura, enfim, esclareceu seus motivos. E das que restaram, eu não vejo possibilidade pelo jogo político. Não é pela falta de nenhum requisito a não ser o tabuleiro. Sim. Me parece que um nome forte também é o do candidato do PMDB, que está gerando grande repercussão do deputado Marcel, que, apesar de não contar com apoio, inclusive até saíram boatos, bastidores, de que o presidente Temer estaria tentando de alguma forma neutralizar no jogo político a eleição do deputado Marcel do PMDB, me parece que ele teria conseguindo agregar alguns grupos interessantes para apoio nessa eleição. Bom, temos mais uma pergunta na Paula, de Porto Alegre. Excelente pauta em relação ao atual momento. doutor Vitor, muito pontual e objetivo nas colocações. Gostaria de saber se há possibilidade de monopólio da pauta de discussão do Congresso em benefício do governo Temer. E depois eu já faço uma outra pergunta relativa às bancadas que a gente tem. sem dúvida, sem dúvida, há a possibilidade de que isso aconteça. Um dos maiores poderes do presidente, relembrando, do presidente da Câmara dos Deputados é justamente tomar as rédeas da pauta da Câmara dos Deputados. Assim fez Eduardo Cunha quando esteve na sua gestão, botando pautas que enfraqueceram e que engessaram de alguma forma o presidente Dilma. E certamente, caso entre um presidente, seja eleito um presidente da Câmara dos Deputados alinhado ao governo Temer, ele vai, dentro do regimento, sempre, buscar, dar prioridade às pautas que confiram governabilidade, que aumente a popularidade do presidente interino. Bom, e essa organização, que é uma organização, digamos assim, não oficial dentro do Congresso, com, por exemplo, as bancadas BBB, Bíblia, Bala, Boi, o Eduardo Cunha fez menção a Deus durante o voto da sessão de impeachment, por exemplo. Daí são duas perguntas. A primeira, essa ligação que ele faz, isso traz, aliados hoje, a uma tendência dentro do Congresso, na organização do Congresso, esse tipo de aglutinação em volta de um interesse ou de uma pauta específica? Eu entendo que sim. No Brasil, formalmente, o lobby é proibido. Então, os grupos de interesse se organizam fazendo pressão, por exemplo, de baixo e para cima, com o movimento social, movimentos populares, povos indígenas, quilombolas, em geral, ganham na opinião e perdem na votação e também os grupos de interesse já se coadunam, porque tem uma diferença que é o seguinte, a representação, em geral, numa sociedade como a nossa, que é a lei desigual, ela tende a ser uma sobre-representação, ou seja, a tendência é que o andar de cima se veja auto-representado no parlamento e o parlamento é assim desde que ele foi criado, na Inglaterra, no século XVII, contra Bruno XVII, o parlamento loquiano é isso, desde o começo, o paradigma do loque é esse, aqueles que já têm poder, embora não tenham nobeliarquia, não tem mais nobre no Brasil, então, tipo, eles se auto-representam e os grupos de interesse também, então, sim, tu tens razão de novo. Eu estava pensando agora, a maior bancada do Congresso, se não me engano, é a bancada da agricultura, a Frente Parlamentar da Agricultura. O agronegócio? É, eles chamam de agricultura, não é do agronegócio, porque são dois níveis, 243, 247 votos no Congresso, como um todo, Câmara e Senado. Eu acho que essa daí é a maior bancada por interesse. Agora, também são interesses sobrepostos, é possível que a pessoa seja representante do agro, defensor da redução da moralidade penal e neopentecostal, é possível. Sim. E a tendência é que essas pautas, elas se aglutinem, a não ser quando há disputa por liderança, disputa pelo poder e psilíter, não disputa pelo poder barra algum tipo de votação, que é o que está acontecendo agora. Sim. Um pouco de fragmentação das lideranças para fazer o domínio do poder. Só jogar confete, o colega é muito bom mesmo, o pessoal de casa tem razão. E também tínhamos, a gente colocou na tela também elogios, e sempre que já convidamos, o professor já é habitué, que da casa vem bastante, mas a gente está muito satisfeito também com a tua presença, Vitor. Aqui o elogio, o professor Bruno é um ícone de referência para o bom entendimento sobre política no Brasil, a clauséia de Oliveira de Porto Alegre, e eu compartilho da mesma opinião. Bom, gente, a saída, agora analisando a segunda pergunta sobre a questão das bancadas, seria a saída de Cunha faz a bancada, na opinião de vocês, a bancada evangélica, esse tipo de interesse, perder força? vocês acham? Olha, eu acho que o... Então, o cara vai diminuir de tamanho, especificamente. Sim, mas ela perde um personagem de grande destaque, um líder, alguém que poderia articular as pautas da bancada religiosa de uma maneira da prioridade a elas. Então, eu vejo que, sim, vários grupos perdem força, especialmente quando o Eduardo Cunha passa a ser visto como um leproso, praticamente. Nós falávamos antes do programa que se tem uma pauta que virou consenso entre diferentes ideias e diferentes posições é o fora Cunha. Sim. E também brincavamos o seguinte, sobre as renúncias anteriores, Severino Cavalcante, em 2004, 2005, lembramos, renunciou não só à presidência, mas ao mandato, e, inclusive, o motivo era... Era o mensalinho do restaurante da Câmara, acho que do quinto andar. 10 mil reais por mês. Sim. Veja a que ponto chegamos com o Eduardo Cunha discutindo 229 milhões, se não me engano, cobrados pela Procuradoria-Geral da República nos processos junto ao STF. Bom, pergunta final, afirmação, sim ou não, tá? Não vamos nem conjecturar nada, não vamos nem explicar, é para fechar o programa, os dois vão responder. A saída de Eduardo Cunha nos dá esperança de um Brasil melhor? Não. Difícil, acho que não. Ponto. Fechamos a discussão aqui, agradecendo a disponibilidade dos nossos convidados, sejam sempre bem-vindos, estão em casa, né? Sim.